Olha, por aqui de novo, já banhou? Mudou de roupa, chegou da academia com fome? É mesmo? Tá muito difícil, né, mãe? Tá difícil, é? Da por cima o cuscuz ficou mole. Engraçado que só filmo você comendo, né? Esse aí é polenta ou é cuscuz de milho? Fechou, nem mostrou. Tu quer ficar filmando pra ficar mandando de mim. Cuscuz de milho. Isso aqui é cuscuz. Essa mesa aqui tá farta, farta de tudo. Farta de carne, farta de... Falta isso aí, cuscuz de milho. Só que isso aqui era pra ficar mais duro do cuscuz. O cuscuz era pra ficar duro, não deu certo não. Era pra ficar duro? Deixa eu mostrar aqui o cuscuz pro povo. Não deu certo. Ficou mole. Ficou mole. Quem tem que comer seus porquinhos, hein? Ou mulher, tá pouco. Ou queria comer um três quilos de milho. Agora estão fazendo, usando milho agora, gracinha. Sabe pra quê? Pra fazer gasolina, não. É metanol. É uma espécie de álcool lá com sei o que lá, gasolina. É do milho. Você fez cuscuz, cuscuz. É. Estão inventando umas frescas curadas aí. Usando o alimento pra fazer gasolina aí. Álcool. É metanol. Gasolina não, é metanol. A gasolina também é isso que eu vou inventar. Isso aqui do ar com oxigênio e com hidrogênio, né? Foi o Jair Maico que passou o café. E cheiroso e gostoso o café do Jair Maico. Pois é, mas a questão... Que por? Ele não vai dar nem pra eles comerem seguindo. É, não entendi nada. O que foi que falou? Não vai dar pra eles comerem. Não vai dar pra eles comerem? Tem que fazer outro café. Hein? Eu vou ter que fazer outro café. Ah, passa lá. Você vai tomar café também? Sai, bota aí, Bob. Tu não vai ver o discurso não, Bob. Bota ali, ó. O Bob tá lá cheirando o rabo da gracinha. Tira o focinho daí, seu doido. Tu vai morrer. Menino. Eu me banhei, viu? Bora lá dar a ração com o Bob. Eu não sei pra quê que eu me banhei. Eu já tinha me banhado duas vezes hoje. E aí... E tá chovendo, né? Direto agora. Tira até o gosto. A gente tá banhando o café. Tira. Vai dar pra ir pro cachorro, né? Olha o que comeu. Teu cachorro comer, cachorro. Vai. Teu cachorro comer. Vai. Olha aqui, vai. Ai, minha mãe botou. Vai lá, vai. Vai, minha mãe comer. Ele quer tá cheirando rabo. Viu? Desatola, menino. É que o cachorro conhece o outro. Desatola aí, menino. O cachorro parece com a dona gordinha do mesmo jeito. Desatola, menino. É saliente demais. Lá está ele, ó. Tira o focinho daí que tu vai morrer. Hum. Ela gosta do cafezinho com leite, ó. Deixa eu mostrar aqui o leite pro porro aí. Do jeito que tu fala, as pessoas vão pensar que eu não banho. Não. Que eu sou uma pessoa ser boa. Não é banho. É que todo vídeo que eu faço contigo, eu só tô comendo. Eu só te pego e tô aqui na cozinha comendo. É saliente. Viu? Como é que pode, né, agora desse? É só comendo, 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 comendo. Tu sabia que eu comi meio-dia? Foi aí. Meio-dia eu comi. Eu não comi nada de táxi, nada. Foi só meio-dia? Tomando um chocolatezinho. Nada? Suco. Essa dieta tá me matando. É meio. Meio-dia eu comendo nutricionista. Hã? Nutricionista? É. É mesmo. A mina falou que depois que ela foi no nutricionista, ela perdeu 11 quilos. Agora, será que ela só foi lá e voltou? Conseguiu perder? Não vai passar pela rua que ela perdeu, não. Se tu achar, tu te lascou. Ela perdeu 11 quilos? 11. 11 quilos? Cadê aí, Bob? Pois se tu achar, tu te lascou. O Bob tá cheirando tua bunda, né? Deixa eu ver que ele ia tentar. O Bob meteu fosse na bunda, tá perdido? Bob, rapaz, tu tá cheirando a bunda da mulher, rapaz. Bob, safado. Sem vergonha. Quer comer, esse malandro. Eu tô em pé, porque se eu sentar, ele fica milambelo. É. É pra ficar filmando, deixa eu comer não, né? O restinho que tu quer comer? Tá filmando, não tá de show comer não. Pode comer, fica à vontade. Eu tô achando de ser bonita comendo. Tu fica fuchicando aí nas redes sociais. Tá só com o bucho um pouco grande, mas isso aí, claro. Uma certa cirurgia a jeito. Né? Certa cirurgia a jeito. Também é no espelho. Tu me deixa em uma coisada aí, tá? É assim mesmo. Coisada tu já tá coisada. Tchau.